Música Salve, salve senhoras e senhores e rapaziada em geral, saudações a quem tem coragem Aos que estão aqui para qualquer viagem, chegando aquele nosso encontro semanal na GFM 90,1 E aqui a todo momento, a toda hora no Youtube, deixa já a sua inscrição feita, deixa o seu like Porque está começando mais um Geração GFM Hoje abrimos o programa com o tema de A Feiticeira, delicioso seriado que passava nas nossas tardes, nas nossas manhãs Estrelado por Elizabeth Montgomery, como Samanta, que para fazer suas mágicas e bruxarias O que é que ela fazia, Dino Neto? Balançadinha no nariz Balançadinha no nariz De uma forma muito delicada, o marido dela, o James, foi interpretado por cinco temporadas Foram dois atores, em cinco temporadas pelo Dick York e em três temporadas por outro Dick, o Dick Sargent A criação é de Soul Sets, com produção da rede norte-americana ABC A feiticeira durou de 1964 a 1972, mas no Brasil só chegou ali no finalzinho dos anos 70, né? Tudo bem, Dino, tomou falta em dois episódios aí, mas porque estava trabalhando Dino, um dos maiores maquiadores dessa terra Nossa convidada de hoje não faz feitiçaria com o nariz, mas sim com a voz Com a voz que tem, a voz aveludada, uma dicção quase perfeita, né? Ela criou, ela é paraense, mas criou raízes aqui na Bahia, minha colega de outros carnavais Dina Rachid, que bom, você já estava na agendinha ali para ser marcada para essa entrevista Tudo bom? Seja bem-vinda ao Geração Dino e Dina Esse encontro aqui é imperdível Acho que difícil acontecer o encontro entre Dino e Dina, né? Mas me conta como é Mas tem o Dino da Globo FM Tem, o Claudino Ribeiro, nosso grande operador De tanto tempo, né? Muitos anos Dina, como é que começou a tua história nos veículos de comunicação? Como é que aquela menina do Pará, você me contou que nasceu na fronteira do Pará Com Maranhão, numa aldeia indígena? Eu não sabia, eu te conheço já há uns 35 anos e não sabia Errado você, que devia saber disso É, devia saber Que é o seguinte, eu, meu pai era indigenista, meu pai pacificava índios Então, ele saía, trabalhava na FUNAI e no Ministério da Agricultura Por acaso, trabalhava com os irmãos Vilas Boas também? Trabalhou um tempo O Darcy Ribeiro foi compadre dele, padrinho do meu irmão até hoje Mas assim, meu pai ia para as aldeias, passava seis meses no meio do mato Porque, o que que acontece? As pessoas nem imaginam isso, né? Eu trabalho de sertanista, meu pai era um sertanista Você vai para uma aldeia Você não chega em contato primeiro com o índio Eu estou aqui, o Dino é um índio Vamos lá Eu não vou de imediato falar Primeiro eu preciso conhecer você, te estudar Eles montavam um acampamento longe da aldeia Começavam a oferecer alguns presentes Nisso os índios iam chegando, tipo, panela Miçangas, facão Tinha que fazer a moral com os índios Eles iam meio que mapeando para poder chegar perto E nesse mapeamento também chegar perto da língua dos índios Porque nem toda aldeia fala Tupi-Gorani Minha casa, inclusive, meus irmãos e meu pai Eles só falavam em Tupi-Gorani Só falavam em Tupi mesmo Minhas férias eu passava nas aldeias Mas enfim, vamos lá E aí meu pai foi para uma dessas aldeias Que minha irmã Vitória nasceu também Minha irmã mais velha que eu, quatro anos Nasceu também nessa mesma aldeia Que é na divisa do Pará com Maranhão No Rio Gurupi Na aldeia dos índios Urubus Quando eu nasci Eu fiquei com parto, resto de parto E minha irmã mais velha tem 18 Era 18 anos, vamos dizer, ela aqui Minha madrinha, inclusive Minha mãe chamou a minha irmã Minha irmã já era Todo mundo era professor naquela época Minha irmã morou em São Paulo Depois em São Bernardo Minha irmã foi, cortou a unha Meteu o dedinho e respirei Então minha mãe deve ter feito alguma promessa Porque eu nunca voltei na aldeia Então eu passei a minha vida inteira Tipo assim, até meus 25 anos quase Achando que eu era bastarda Eu andava na rua, o povo cantava Índia tem os cabelos, os ombros caíram Imagina, então aí nasci Eu fico pensando, Dino Quando a Dina começou a namorar Ela devia ter essa voz aveludada Uma dicção quase perfeita A meninada, ela devia achar que você estava Eu conheci meus maridos aqui Meu primeiro namorado Foi aqui, eu conheci Então fala como é que tudo começou Não foi no Pará então Não, eu comecei em rádio Na verdade assim Eu fazia algumas fotos Tipo pra modelo e tal Desfilava Aonde? Fala os lugares Lá em Belém, em Belém Lá em Belém Lá em Belém Eu vim pra Salvador com 17 anos E aí, numa dessas idas Nós íamos fazer uma festa Do Rocking Wave B-52 Bem naquela época Assim, né, gente A gente é muito Início anos 80 Cara, a gente é muito A gente tá muito demodento Ah não, B-52 B-52 Não, gente Eu toquei esses dias Eu toquei assim Legal tender É Private Idaho Exatamente Private Idaho Aí Fui fazer uma festa E nós fomos divulgar numa rádio Que era a Rádio Cidade Morena Que hoje em dia Bom, já vendeu Já passou por Lá em Belém Em Belém Tá em Belém Não, não Porque você falou Na Cidade Morena Não, na Cidade Morena E aí, nessa história De divulgar O dono da rádio Eram dois irmãos Janjo e Ediproença E aí ele falou assim A gente conversando Conversando Eu sempre faladeira Porque toda coisa Que tinha de apresentação Me colocava na frente E aí ela faladeira Aquela coisa A minha irmã Ela meteu o dedo Pra eu respirar na garganta Mas ela destrambelhou Minha língua também Porque a filha fala pra caramba Abriu o verbo E ele falou assim Ele falou Vem aqui no estúdio Aí eu falei Fazer o que? Deixa o pessoal aqui Vem aqui no estúdio Me deu um jornal E falou Lê aqui o que tá escrito Aí ele Ligou o microfone Ele sentado Tá aprovada E eu Ele falou assim Você tá contratado Eu falei Pra que? Ele falou Você vai trabalhar Aqui na rádio Eu falei Jesus E fala pra minha mãe Chega eu em casa Pra falar pra minha mãe E o horário que tinha disponível Por quê? Hoje em dia As emissoras de rádio Estamos aqui no podcast Né? Videocast Na rádio também Pronto Antigamente E na rádio Na GFM Sim Como que era equipamento? Eram enormes Eram muitas coisas Então você tinha Cartucheira Depois entraram os As picapes também As picapes Então eram tipo Duas picapes Porque você tinha Era muito equipamento Muito equipamento E não tinha negócio De passar dedinho não Meu filho Era uma mesa grande mesmo Que você tinha que fazer Deslizantes Exatamente Com botões deslizantes Não Às vezes com um botão redondo Redondinho ainda Que hoje em dia é relíquia Mas naquela época Era assim E aí fui acompanhando Na evolução Depois veio deslizantes Tudo mais Eu tinha que treinar Agora o que eu tinha Pra treinar era De madrugada Vera Pinheiro Irmã da Leila Pinheiro Cantora maravilhosa Vera Era a locutora de lá E aí E eu tipo assim Eu gosto de falar Mas rádio Hoje em dia não Hoje em dia todo mundo Pode pegar o microfone Falar Ter seu programa Fazer o que quiser Mas existiam Algumas regrinhas Eu sou paraense E paraense Fala muito no X X X E falar o NH Também é muito puxado Né NH Carinho Carinho É não fala mais gente Não fala Eu sofro bullying com isso Quando eu vou pra Belém Perdi agora os comerciais Não é pra puxar o teu saco Não Mas você sempre teve Uma dicção muito boa É mas assim Muito Mas tinha aquele requisito E sem sotaque Você não tem sotaque paraense Você não tem sotaque baiana Vai falar para meus irmãos Lá em Belém Que me chamam de baiana Vai falar São 37 anos aqui também Então já passou da conta Ela se pega por osmose É E aí Que algumas coisas Em rádio você vai aprendendo Tipo assim Eu tinha que falar mas Não podia falar mas Não tinha que ter sotaque Hoje em dia As emissoras Elas fazem questão Que se tenha sotaque regional Dá muito mais intimidade Então era muito Traz o público Era muito sulista Aquela coisa muito de Rio De São Paulo E como o Pará Ele tem muita coisa De sotaque assim Parecido com carioca Remetia A locução Do Rio de Janeiro E aí Nisso Foram as regrinhas Que a gente vai aprendendo Em rádio Então comecei com 16 anos Com 17 eu vim pra Salvador Passa a férias Teus pais aceitaram numa boa Teve alguma barreira Algum preconceito Na verdade é a primeira vez Eu vim fugida Eu vim fugida A primeira vez eu vim fugida Aí quando eu voltei Só que me apaixonei Por Salvador Sabe quando você chega Numa cidade E você fala É aqui que eu quero viver Você veio pra casa de que? Turismo? A primeira vez eu vim Com os amigos fugida Aí a segunda vez Não Aí meu irmão Pra passear mesmo Foi Aí meu irmão Tinha um sócio aqui De uma empresa de telecomunicação Que eles trabalharam Durante muitos anos E ele falou Não, Dina E era meu amigo também Porque meu irmão Eu era mais nova Meu irmão mais velho Ele gostava muito De sair comigo Porque ele Ficava pra querendo Minhas amigas Era o chamariz Era Tipo isso Tipo isso Você aproveitava de mim Meu irmão Que é meu padrinho Inclusive E aí acabei Aí eu falei Eu vou pra Salvador Como eu já trabalhava Em rádio Eu falei Bom, eu já tenho uma profissão Já tenho alguma coisa Já estava Desde No começo Desde Antes de vir pra cá Eu já estava nesse processo De rádio Gostei Falei Ah, eu vou E era muito engraçado Porque durante muitos anos Eu fiquei Com muito medo Da Elba Ramalho Porque na porta do estúdio De que rádio? Fala aí Na rádio Cidade Morena Lá em Belém Você está em Belém ainda Calma, não cheguei em Salvador Só passeio Fugida Estou lá Estou lá Não, aí vim É Sacanagem, né Família Todo mundo sabe disso Está tudo bem Já me resolvi com minha mãe Muito tempo Minha mãe Meu pai virou pra mim No hospital Quando eu vim pra cá Comprei um passagem de ônibus Com 17 anos E meu pai virou pra mim E falou Filha, vai Que talvez lá Esteja a tua felicidade Naquele momento Eu não queria ficar lá Naquele momento Eu queria cair no mundo Eu sou sagitariano Eu queria cair no mundo Eu queria, sabe Desbravar o universo E lá em Belém Eu me sentia muito presa Limitada Então Quando eu vim pra Salvador Com 17 anos O mercado não tinha locução feminina Eu era tipo assim Uma das pouquíssimas As outras mulheres Que tinham Eu ia te perguntar isso Porque os anos 90 Eram mais velhas Os anos 90 Foi muito libertador Nesse sentido Era a hora certa 85 Era a hora certa Da mulher mostrar Que podia fazer igual Ou melhor Do que os homens Nessa área Na verdade Não existia melhor Ou pior Existia quem era Diferenciada Eu era uma pessoa diferenciada Porque Tanto que logo depois Eu migrei pra televisão Tipo Instintivamente A televisão Me puxou Porque na verdade O que que acontece Tiago e Dino Existe uma coisa Naquela época Eu gravava na WR Por exemplo Com os maiores locutores da Bahia Com as maiores vozes da Bahia Eu era uma menina Eu tinha 18, 17 anos Era uma menina Imagina A escola que eu vivi Só você de mulher Sempre Quase sempre Então A escola que eu vivi Foi de grandes profissionais Então não tem como Você não aprender Com essas pessoas E quando eu vim pra cá Com 17 anos Eu cheguei Com 15 dias Do meu emprego Tinha a rádio A tarde FM Que ainda é a tarde FM Era 104 né Não era tarde Não era tarde Depois virou 104 Era tarde E tinha a rádio Que era do grupo Bloque Que era a Manchete Manchete Eles enlouqueceram Porque só tinha homem Então tipo assim Era 11 homens e eu Uma menina Imagina Uma moleca E aí O grupo Bloque Queria me contratar Mas eles não contratavam Ninguém de menor Aí minha mãe Me emocipou E aí eu fui pra rádio A tarde FM Onde eu tive Uma super escola Com Vivaldo Que foi que me levou Pra WR O Vivaldo morreu ano passado Vivaldo operador Vivaldo Cardoso E aí Vivaldo me levou Pra gravar na WR Vivaldo foi o meu pai Na comunicação Porque Figura fantástica Ele dizia Dina Carinhosa demais Tem que ser assim Então é uma cobrança Que se tem Muito grande Então eu não senti dificuldade De quando eu vim pra cá No mercado de locução Eu não senti Então você foi a primeira mulher Então Primeira não Mas basicamente Na Manchete Daqui sim Daqui sim E a Manchete Tinha uma programação Bem bacana Cara Eu fazia um maior sucesso Era dance Era dance E eu fazia um programa Chamado As Lentinhas da Manchete De 6 às 9 da manhã Que era um sucesso E depois aprendi a mexer Né Nos picapes Eu tinha que fazer Então eles me apelidavam De Dina Scratch A gata da Manchete Pensa E você Você era Na operação Era craque Sempre fui muito boa De operação Sempre fui muito boa Adoro operar Eu me lembro Na 96 Você era fera Eu era fera Rapidinha Nos caprichos Eu sou muito caprichosa E ano passado Eu descobri que eu tenho TDAH Então agora eu entendi Tudo né Porque Eu tô aqui conversando com você Minha cabeça tá a mil Então Pra quem faz rádio Na nossa época Quando nós começamos Você tinha que ser criativo Você tinha que ter um diferencial Imperativo também Muito imperativo Então Porque hoje tá fácil né Você solta lá Às vezes eu encontro com Com locutores das nossas queridas rádios GFM Bahia FM Jovem Pan Eu digo ué O que você tá fazendo aqui? Não tá no seu horário? Nada menino Não lá tá no No piloto automático Para oeste caboclo Era a música que eu Era a música pra eu fazer xixi Tomar banho É Tomar banho não Tomar banho Tomar água Tomar banho não Os caras saiam pra fumar Nas músicas grandes Então A manchete Foi a minha rádio Que depois que eu saí Da tarde Porque quando eu cheguei em Salvador Eu casei com três meses Eu cheguei Conheci meus maridos Fiquei noiva com um mês E três meses eu casei Eu padei meus filhos Marconi Marconi Então assim Foi muito Rápido né Minha vida foi muito Tipo rápida Não dava pra escapar Não tinha como Então eu fui me adaptando E aí depois Pra Transamérica Bom enfim Eu quero saber quais foram Todas as rádio Que você passou em Salvador Vai fala aí Faz a lista Manchete Itapoã que eu lembro Manchete Itapoã não Itapoã eu trabalhei na TV Itapoã Ah você não fez rádio Não Você sabe que na Itapoã Era um problema muito sério Na Itapoã que era o seguinte Eu era apresentadora Da TV Itapoã Rádio Tinha um preconceito muito grande Porque mulher Era só Era eu Que fazia programa Era uma equipe muito fechada Também a Itapoã Não E era eu Tipo que fazia Apresentava Que era locutora normal E tinha umas noticiaristas Que eu me recusava A ser noticiarista Uma delas Diby Crachete Minha grande amiga Diby Crachete Que é heredíssima Diby tá no cheiro de amor ainda Sim Tá Assessorando Então Como é que eu Faço um programa inteiro E vou me concentrar Me satisfazer Uma pessoa hiperativa Como eu Pra ler notícia A cada meia hora Não rolava Não rolava De música Então eu brigava muito Cristóvão Rodrigues Eu briguei muito com o Cristóvão Por causa disso Falei Cristóvão Por que você não contrata Uma locutora Anos depois Que a Itapoã abriu Que a Piatã Entrou e abriu Entendeu A Piatã A Piatã Fui ele Aratu Eu Eu era locutora Primeira a trabalhar na Aratu Primeira da Transamérica Também Então tipo assim Mas por que você não contrata Você tem que ser Mulher não passa credibilidade Muita Diz aí Era o que eu ouvia Mas assim Tipo eu ouvia e Nem ligava Você teve Uma dessas meninas De jornalismo Que teve algum problema Por ser mulher E fazer exatamente O trabalho dos homens Que naquela época Era só homem E aí eu queria Tipo Eu já conheço gente Que não gostava de mulher Fazendo esporte Chefes que não queriam Que eu acho um absurdo Que você é até bobo A gente vai chegar no capítulo esporte Mais a frente Não é isso Você passou por isso? Por ser mulher Não vamos botar ela Para fazer menos isso Vamos botar ela Para fazer só música Não Porque eu sou locutora Eu sou locutora Apresentadora Porque era assim Você é locutora Apresentadora Noticiarista Ah Dividia Não É uma só função O radialista Ele é locutor Apresentador E noticiarista Por quê? Na época que eu comecei em rádio Não tinha ninguém Que fosse ler notícia Para mim Eu tinha que ler notícia Eu tinha que operar É, tem isso Tanto que existe Uma Um adicional Né De você De operar Por exemplo O operador Muitas emissoras fazem isso FM hoje em dia AM sempre teve O operador O cara fica no aquário É O operador E o locutor É Não Antigamente não Era você que fazia tudo Em rádio FM Você fazia tudo É Tudo Isso era um costume Do rádio AM Você tem o operador E lá no aquário Dentro do aquário O locutor Ou noticiarista E agora você vê Muitas FM's Nessa história Que acabam colocando A função do operador Operando E o locutor ficar livre Agora imagina nós Tiago Vamos lá Naquela época Nós tínhamos que fazer tudo A dinâmica era melhor Ainda tinha que atender o telefone Meu amor E colocar o ouvinte no ar E fazer interação Quando dava 18 horas A secretária ia embora É, meu bem E a gente que atendia Os pedidos dos ouvintes Você passou por isso na hora No final de semana Claro Tudo na mesma época Nós trabalhávamos na mesma época Vocês são da mesma época? Somos Ela começou um pouquinho antes Ela começou um pouquinho antes Comecei antes dele Eu comecei muito novo também Comecei com 17 anos e meio Em 1986 Em maio de 86 Comecei em 84 Na verdade Mas aqui em Salvador Em 85 Então você tinha que fazer tudo Não existia Você ser uma cor Então é por isso que eu estou te falando Que eu achava inadmissível Uma mulher Só ler Enquanto os caras estavam lá Ela tinha o mesmo direito A mesma coisa Não tinha que ter diferença Entendeu? E o salário não era o mesmo Provavelmente Não Não era Não era O meu era O meu era O que você diria Ou diz Para aquelas pessoas Que hoje tem 25 30 anos Que muitas vezes Ficam no seu Mundinho do celular Não costumam ouvir rádio Que muitas vezes também Acham que o rádio É coisa do passado A gente ouve até de pessoas Com mais estrada Isso Ah o rádio já acabou Não sei o que O que você pensa sobre isso? O rádio É Quem um dia Entra numa emissora de rádio Vive o rádio Não sai nunca mais Não sai nunca mais Isso é até bom Para os estudantes de jornalismo Que estão nos vendo É um negócio impressionante Se você vai Trabalha em rádio Você nunca mais sai Eu montei uma escola Junto com várias pessoas Eu ajudei muita gente Continuo ainda ajudando muita gente Porque O rádio Ele é O teu veículo Hoje em dia é completo Por conta dos podcasts De vídeo Nossa época de podcast Podcast era o que ia Detalhado Cortado em áudio Somente Então Você tinha que gravar Na fita cassete Meu bem Olha ela ali Não Moderna Moderníssima De rolo De rolo Gente de rolo Vivaldo Era uma complicação Quando aparecia música De deck de rolo Para colocar aquele trambolho Ali hein Era muito engraçado Porque era bom Porque você Tipo assim Quando nós trabalhávamos em rádio Agora não Agora é muito mais fácil Hoje em dia Meu programa Eu transmito na minha casa Estou na minha casa E mando meu programa Sem problema nenhum Mas não tinha como Entendeu Estou te falando Não dava tempo De a gente fazer xixi Só música grande Ou então O operador vinha Ou o teu colega E outra Não rolava atraso Hein Tiago Não era Nossa Você é louco Eu te rendi Algumas vezes Muitas vezes Chegasse atrasado A 96 juntos Estava com a cara Desse tamanho Era Já era recebido Com a cara Desse tamanho Quando a cara dobra Quando a gente tinha que dobrar Já aconteceu comigo Do locutor Eu trabalhei De 6 às 10 da manhã 10 da manhã Era um final de semana Um locutor Que eu não vou dizer quem foi Chegou cedo Vou dizer Eduardo Lima Não sei se você lembra dele Claro Hulk Não, não Aí Eduardo Lima É outro É um que Depois foi trabalhar na TV Record Apresentando jornal Ele chegou 20 minutos antes do horário Beleza Era um sábado ou um domingo Trabalhava na extinta Itaparica FM E aí ele circulou E aí Tiago Tá tudo bem? Não, tá tudo bem Beleza Cumpri meu horário Pô, domingo 10 da manhã Você tá doido Pra ir pra casa Fazer alguma coisa, né Aí ele rodou Rodou a rádio E saiu Quando deu o horário dele 10 da manhã Ele não apareceu mais E não apareceu mais E naquele tempo Não tinha celular Não tinha nenhuma forma de contato Era um telefone Puro e simples Eu liguei pro coordenador Expliquei E mandou algum outro locutor Que eu não me lembro quem Saiu que horas? Decei Ah, saí uns 40, 45 minutos Depois do horário Ah, você ficou umas 3 horas ainda Não Pô, já dobrei 10 horas no ar É mesmo? Já dobrei Porque assim Como é que funciona Horário de radialista? Tem uma carga horária Você só pode trabalhar 5 horas por dia Só 5 É Que é muito Pra nós Hoje em dia não Não, não é por isso não Geralmente pra A divisão ser correta Multiplicar O horário dos locutores São 4 horas É 4 horas 4, 3 Então Final de semana às vezes 5 Não, final de semana sempre 5 É Por conta das folgas, né Então você tem uma folga semanal E uma Geralmente são No final de semana Geralmente são 4 locutores E a outra hora gravada É As outras 5 horas As outras 4 horas gravadas Que gravada? Não, não No final de semana Final de semana Às vezes rolava Peguei não Ela não pegou isso, tá vendo? Não peguei não Menina novo, gente É um novo em rádio Um novo em rádio Novinho 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 Então Engraçado, né Quando o Thiago me chamou Pra gente conversar Eu gosto de entrevistar Ser entrevistada Um fiasco, gente Imagina Você que maravilhosa Soltíssima Mas é porque eu sou solta Mas assim É muito difícil Isso aqui não é uma entrevista Isso aqui é uma conversa É, claro É uma confraria de amigos É muito mais fácil Se tivesse um vinho aqui, por favor E indicação da próxima vez Produção da próxima Vinho pros nossos convidados Por favor Que é muito mais legal Muito mais bacana Lembra quando chegou A rádio Quando as rádios digitais chegaram, Thiago O CD, você tá falando? Não As rádios digitais Sim Porque as rádios Elas eram ouvidas De forma Os carros Ou No rádio No rádio normal Exatamente 3 em 1 Lembra? A gente me falou Na Transamérica Chamar 3 em 1 Já tem Não sei E aí A rádio digital Qual era a questão da rádio digital? A rádio digital Você ia digitalizar Não ia rodar mais Ela já ia estar digital Você apertava E ia pra O endereço certo O dial certo O dial certo Então a rádio digital Era grande movimentação Aquela coisa O som ia ficar muito mais estéreo Porque O que é AM E o que é FM? O que é Dino? Frequência modulation Frequência modulada E amplitude modulada E amplitude modulada A amplitude modulada da AM É porque ela tem uma amplitude Muito maior Ela vai Aonde a frequência Modulada Não chega Né? Então quando a rádio digital Chegou A qualidade do som Ficou muito melhor Então Era tudo diferente Ah não Então essas rádios AM Vão morrer Não morreram Depois de um tempo As rádios iam se unificar AM e FM Como você vê Muitas emissoras de rádio FM Que acabaram migrando Pro estilo AM Que é aquele estilo Mais próximo Que não é só tocar Não é o vitrolão Então o locutor Ele interagia muito mais Ele tinha Dava o pitaco dele Era diferenciado Eu migrei Pra esse estilo também De rádio Jornalismo Ao invés de tocar Só música Durante muitos anos Eu fiz Aí depois eu migrei Porque eu gosto De ter essa comunicação Com as pessoas Então E rádio Você Aquela coisa Abertura e encerramento ZY Não sei o que O DAI Prefixo Sabe como é que a gente Via Eu pelo menos Ficava assim Ligada no cara Pra eu saber Que o locutor Era bom Que ele falasse O DAI O DAI Cara Quando o cara Entrasse Olha ZYC De rádio Que você Não pode Mexer muito Na programação Não pode O que eu furava De programação De Celso Que hoje é programador Da GFM Não tá no gibi Eu furava Eu furava Eu furava Um monte de músicas Mas acho que é muito Do feeling da gente Acho que você tem que ter Umas duas A três músicas Do horário Que você possa furar Fica aí A disposição Do locutor Às vezes um pedido Às vezes Tá um domingo De chuva Aí você Não era nada fácil Não isso Era não Era fácil não Tomei cada bronca De Léo Ferro E eu Lula ficava Dina Pelo amor de Deus Hoje vocês podem Tocar o que quiserem Hoje você pode Então só respondendo A tua pergunta Porque senão a gente Vai e volta Vai e volta Vai e volta Normal isso Que na pandemia Muita gente Falou O rádio morreu Mentira O rádio Ele teve um crescimento Claro que Nós temos algumas Redes sociais Que elas são muito Mediatistas Então elas colocam A notícia Bem antes Como o Twitter Ela te publica Muito antes Do que a emissora Vai chegar Lá É a velocidade Da informação Que se paga Um preço muito caro Eu acho que se paga Um preço muito caro Porque você acaba Não apurando As notícias Corretamente De como elas seriam Dadas Você assusta muito Você tem muitas coisas Que você não precisava Falar E acaba soltando Então o rádio Teve um crescimento O rádio não estagnou Na pandemia Então Para quem acha Que o rádio É demodê Gente Ouçam rádio Ouçam rádio musical Ouçam rádio jornalística Ouçam rádio Porque o rádio Foi o primeiro Grande veículo De comunicação Em massa Do Brasil Porque nem todo mundo Podia comprar jornal Então o rádio Era para todo mundo Porque você não precisava ter Você passava na porta Do seu vizinho E você ouvia a notícia E o rádio Te dava a notícia Primeira mão Aqui o trânsito Fluindo muito bem Nos dois sentidos A televisão chegava depois Porque o rádio É imediatista O rádio é imediatista Hoje a rede social Meio que bate com ele Você acha que Posso fazer uma pergunta Aproveitando Pode Teve aquela história De que o rádio Ia acabar quando a televisão Chegasse Não acabou Aí o rádio ia acabar Quando a internet chegasse Não acabou Na pandemia ia acabar Não acabou Você acha que esse novo jornalismo Como você acabou de citar Que a fonte não apurou O cara chega com o celular E faz assim Olha, acaba de vir um carro aqui Ele atropelou Chegou no Twitter Muito rápido Então hoje E às vezes Esse cara pega Esse cara que não é jornalista Esse cara que não é jornalista Que não é comunicador Como vocês formado Pega o celular Tem uma noção de como Falei Esse carro acabou de atropelar Aqui Você está vendo aquela pessoa Morreu E às vezes essa notícia é verdade Às vezes esse cara Manda para algum lugar Que compra essa notícia E esse cara não é jornalista Você acha que Esse jornalismo Vai mudar Cada vez eu acho pior Vamos lá Você não acha que vai mudar Uma hora vai ter que ter critério Eu acho que vai piorar Para mim piora Porque Todo mundo hoje em dia Quer ser jornalista Comunicador Todo mundo hoje em dia Quer ter microfone Ou artista Pega o telefone Pega o celular Que pá Vai Vou filmar você Não é São os pseudos E isso é muito perigoso Porque Uma emissora séria Que compra um negócio desses Ela é tão irresponsável Ou mais Do que a pessoa Que te vendeu a informação Então Acontece Nossa Você sabe que um dia Eu estava no ar E aí Entrevistando um cara Ele era presidente da Embasa Estávamos conversando Aí um cara liga Não, eu queria fazer uma pergunta Para esse meu entrevistado E o cara foi assaltado No ar No ar Durante a ligação Durante a ligação E eu achei que ele estava brincando Porque ele falou Não, aí começamos a ouvir um som Eu entrei em desespero Meu Deus O cara está lá Sentiu culpada Porque eu falei Ah, você está de brincadeira Eu comecei a brincar com ele no ar Porque achei que ele estava brincando comigo Não O cara estava sendo assaltado Se isso estivesse acontecendo Com o cara Com o celular Como é que isso Como é que Esse assalto dele Que nunca mais apareceu Inclusive você que foi assaltado No meu programa Por favor, apareça Eu quero saber se você está vivo Depois com eles até procurando ele no ar Como é que você saberia Se isso realmente tinha sido um assalto Ou Se foi uma simulação Simulação Porque hoje que a gente vê muito Aí nas redes sociais São simulações É, o que eu queria saber mesmo Até Tiago aqui É às vezes o fato realmente aconteceu A pessoa filmou É verdade E vai ao ar Sem esse critério De ser a pessoa que mandou esse mandato Não tem um filtro, né? Não tem Não é jornalista E Deus Apareceu Amor, hoje em dia o que vale É audiência E o imediatismo também Deu likes Deu rápido Deu likes Você está lá na sua casa Pegou fogo Uma fábrica do seu lado Você filmou Deu likes Vai lá dar o crédito Dino Neto É... Vamos brincar um pouquinho? Ô, Psy Tchô da poltrona Cadê, Psy? É... Tem um quadro que eu nunca mais tinha colocado No roteiro do Geração GFM A última vez Eu acho que quando era somente Nas plataformas de áudio Que eu adoro E vou trazer pra vocês Agora Brincadeira de criança É o... Molejão Molejão aí, gente É o nosso Brincadeira de criança O brinquedo jurássico em questão hoje É o Atari Que completou em 2022 50 anos já É um senhor de idade Fez a alegria De muitas crianças Pelo mundo afora Crianças e adolescentes também, né? E tem aqueles mais tradicionais Que ainda acham o jogo O máximo Ah, eu adorava Atari Atari foi pioneira nos videogames E ter um Atari em casa Era sinônimo de... Né? De glamour Era o máximo Né? Garantia certa também de diversão Nas... Nas nossas... Nas nossas tardes Esses 50 anos Foram comemorados Com o lançamento De uma coletânea agora Com mais de 90 jogos clássicos De seis... Em seis plataformas diferentes A Atari foi fundada Por Nolan Bushnell E Ted Dabney E seu primeiro jogo Foi o arcade Pong Lembra do Pong? Lembro, claro A gente tá vendo aí agora O Pong Duas barrinhas E a bolinha passava De um lado pro outro, né? Durante aquilo É... Mas teve também o Pac-Man Né? O que chamava de Come-Come Eu gostava do... Eu gostava do naviozinho Naviozinho Você ia atirando Tem... Tem um aviãozinho também De um naviozinho É... Tem o Space Invaders Invaders, né? Era inspirado em Star Wars Isso Era um foguetinho Ai, gente Vocês são muito velhos É... Mas é isso aqui Aqui é velharia, minha filha O queridinho River Raid O River Raid É, menino? Não, não Que é absurdo Você tem história Você tem... Né? Você tem muita... Muita bagagem Bagagem cultural O River Raid, você lembrou E o Pitfall também, né? Pegava combustível, lembra? Alguns... Alguns... Dos principais jogos Desse console Cinquentão Que é o Atari Bom, queremos ouvir você também É muito importante Sua opinião É... Deixa um recado De no máximo 30, 40 segundos No nosso WhatsApp Da GFM 90,1 É o 71987779010 Deixa também seu comentário Aqui no YouTube Se inscreve no nosso canal Geração GFM E todos os domingos Às 8 da noite Tem episódio inédito Simultaneamente No YouTube Também Na GFM 90,1 Domingo 8 da noite Não esquece também De prestigiar os 24 episódios Exclusivos Apenas nas plataformas De áudio O Deezer O Spotify Google Podcast E mais Outros Outras plataformas É estourado, rapaz É... Vamos lá É... Quando você trabalhava Em rádio musical Qual o... O lugar que você Sentia melhor Na rádio que Tocava o popularesco O axé No começo do axé O sertanejo Não, não Você sabe que Você sentia melhor Em rádio pop rock Sempre gostei Pop rock É... Na verdade Não era pop rock Porque a manchete Tocava muito dance Primeira vez E lentinhas Lentinhas É como você falou As lentinhas Da manchete Era, midback Era bom É Mas a Transamérica Sempre foi uma rádio Pop rock Eu trabalhei na Transamérica Há umas 3 vezes Eu ia sair da manchete Pra Transamérica Eu ficava pulando Até o dia que o bloco Diz assim, olha O pessoal do bloco Diz assim, olha Para de ficar Você não volta mais Porque eu saía E enjoava Porque E eu passei Muitas emissoras Graças a Deus Eu passei nessas emissoras todas Porque A bagagem que você tem De gente que você conhece Sabe De troca de experiência É muito bacana E Lá na Transamérica Teve uma época Que assim O sertanejo Estava no auge No auge Eu trabalhava na TV Itapuã nessa época também Como apresentadora Do Telenotícias E aí Jorge Guimarães Foi assumir A Rádio Transamérica Junto com ele e o Roberto Que colocou a Rádio Cidade Em primeiro lugar Em São Paulo Ele era louco Para me levar Para São Paulo Para a Rádio Cidade Fui lá Com ele uma vez Ele chegou com muita moral A Bahia Com muita moral O cara era tipo Ganhava prêmio Para caramba Toda emissora que ele ia Ia para o primeiro lugar E ele conseguiu Levar a Transamérica Para o primeiro lugar Uma mudança drástica De programação De um dia para o outro A Transamérica começou a tocar Rádio Sertaneja José Augusto Roberta Miranda Não tocava Titãozinho Chororo Não A marca registrada Pop Rock A Transamérica Sempre foi uma linha Pop Rock Jovem pop rock Entendeu? Jovem E aí eu fui para lá Para a emissora Trabalhar nessa história Do primeiro lugar Aí eu fui para lá Até mesmo Quando eu trabalhei Na Salvador FM Na época que era Do Sistema Globo de Rádio Que eles vieram Com todo aquele aparato Eu era também A única mulher Eu trabalhava lá De seis às nove da manhã Na Cardeal da Silva Era Massa Aquela casa Era muito legal Eu já trabalhei Muita emissora bacana E aí Tinha todo o peso O Roberto José Roberto Marinho O João Roberto Eles vieram para cá Você trabalhou Na Globo FM Na antiga Globo FM Hoje GFM Não Eu gravava para a Globo FM Só gravava comercial Algumas coisas assim Não E Teve essa coisa Dessa mudança De programação Na Transamérica E o cara Levou a rádio Para o primeiro lugar Durante um tempo Depois Mudou-se a programação Não ficou muito tempo Assim Com esse estilo Mas ele mudou completamente E foi a única rádio Que eu realmente trabalhei Que tocou música sertaneja Fio de cabelo Gente Eu adorava Adorava Chitão e chororó Nunca trabalhei em rádio axé Nunca Rádio pop Trabalhamos na 96 Que era rádio rock Mesmo Onde eu conheci a voz dele Como é que você define Dina O fato de De hoje Ser muito mais fácil Fazer sucesso Na música Com a viralização Com a tecnologia Com internet Com celulares Notebooks E afins E hoje em dia A música Não precisa necessariamente Passar pela TV Pelo rádio Para fazer sucesso Você acha que tem uma Hoje proliferam Vídeos aí na internet O cara De um dia para o outro Fica famoso Você está falando de música De música Eu não acho que são músicas Eu acho que são ritmos São modinhas Quando um CD Chegava do Titãs Chegava esse CD Esse LP Esse maravilhoso LP Maravilhoso LP Eu já vou falar dele Vamos lá Você chega aqui E aí você tem Cabeça de Dinossauro Você tem não sei o que Tem várias músicas Né Desse disco aqui Quem escolhia Quando a música Ia fazer sucesso Éramos nós Os locutores Junto com o programador E com o coordenador Mas a gravadora Te enfiava A música de trabalho É essa Ela enfiava Quando Assim Espera aí A gente está falando A época do Jabá A gente está falando antes A época do Jabá É outra época Do Jabazão Que inclusive a Transamérica Virou sertaneja Com muito Jabá Até hoje Tem muito Jabá Nas rádios E é Jabá mesmo Gente É Jabá Que você era obrigado Obrigado a tocar Obrigado não Você recebia benefícios Em troca da música Mimos Eu costumo dizer mimos Mimos Entrevistamos aqui A Daylton E da Bero Entrevistamos aqui Mimos Maurício Eram mimos 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 Presentinhos Presentinhos Tipo carro para o coordenador Umas coisas assim Viagens para o exterior E para o público também De umas coisinhas Eu sempre fui muito contra a Jabá Porque eu acho que a música Quando ela é boa E o artista é bom Ele tem que ser tocado Não tem que ser colocado Somente o que a gravadora Te impõe de ouvir Porque é aquela história Se eu falo Dino é feio Dino é feio Dino é feio Dino é feio Um dia você vai achar Que realmente Dino é feio Então nós da mídia Temos esse papel Que não é um papel Muito de bom Eu acho assim Muita gente estourou Por conta do Jabá Fez um processo Não Amor A gente prometeu um desinfundo Então olha a música do Titã Chegava da gravadora Vai tocar essa aqui Pá Aí você tinha que tocar ela Mas eu comecei Num tipo de rádio Chegava aqui Olha aqui Vamos ver esse disco Chegou novo Tá um lançamento Uma coisa Então o cara batia na porta da rádio E aí vamos tocar Não precisa de Sabe E aí você escolhia a música E meu ouvido é muito bom pra isso O Tiago também é muito bom pra isso A gente saber A música que vai tocar Algumas emissoras te dão liberdade Pra escolher Como na 96 Léo Ele fazia muito isso O Léo ele deixava a gente Aí Léo mudou pra uma rádio popular Qual foi a rádio? Tá na piatã ainda? Ainda tá Na piatã ainda Que foi a mudança de estilo total Porque Léo era todo né Tipo Descolado Rock and Roll Total amor Ele fazia o programa Ele sucedeu Marcelo Nova No Rock Special Foi Que foi assim Um ícone Que era domingo né Eu apresentei também Sábado Sábado 18 horas Apresentei também Rock Special Apresentei o programa Menino Ô Dina me fala aí Da mudança Mudança não Só voltando pra plataforma Então hoje em dia Os cantores né Eles querem viralizar No TikTok Principalmente no TikTok Então você vê um monte de gente aí Que fala Meu Deus Que é essa pessoa Não imagino Porque hoje em dia O que é que dá like É a dancinha E isso acaba indo Porque se você coloca no Spotify Qualquer outra plataforma Que você queira ouvir Os sucessos do momento Eles vão te oferecer Exatamente isso Pediu Aparece lá Eles vão te oferecer isso Ô Dina aí no final Avançando um pouquinho no tempo No final dos anos 90 Você Fizemos um programa Fizemos um programa Não mas eu tô falando Da área do jornalismo esportivo Em que a gente começou a trabalhar A gente tinha um programa na É na Rádio Cidade Rádio Cidade Cidade Music Hall É Era uma sala de estar Era mais ou menos isso aqui A gente chamava um convidado Tocavam as músicas Da preferência do convidado Falavam um pouquinho da vida dele A gente tinha um quadro Que era DJ por um dia Muito legal né Foi pouquinho tempo A gente passou o quê Uns 5 meses na rádio Expulsaram a gente da rádio Expulsaram Porque depois mudou Mudou a bandeira da rádio É pra Metrópole Eu continuei lá Mas Thiago foi expulso Antes disso Mudou Virou uma rádio analística Então ela acabou Com a maioria dos programas musicais Não E eu não recebi Um centavo ali também Também não A gente fazia de noite né A gente fazia com prazer No amor No amor Eu tinha um padrão lá Durante dois anos Sobre LGBT Um programa LGBT Também era no amor Ah você fez com Com Genil Com os domingos Não era Nós dois é Ah era você Também era no amor No amor No amor No amor e militância Porque a gente tá aqui No amor e bolso vazio Me diz uma coisa Antes dessa fase Do nosso programa Na Rádio Cidade Eu tô confundida Tô gelada Você militou No jornalismo esportivo Nós fizemos Algumas transmissões Juntas pelo Sport TV Pelo Premiere Como era Entrar nesse mundo Muito machista As portas Ainda não estavam Totalmente abertas Para as mulheres Em transmissões esportivas Porque a gente já tinha Carla Burlaquinha Eu apresentava Eu apresentava Um programa na Band Na Band Com o Bobô Com o Bobô Então isso já me dava Então de vez em quando Eu fazia algumas matérias especiais Pro Nacional Assim Que não era só De Bahia e Vitória Mas em transmissão esportiva Era difícil Menino Eu nem lembro Menino nem lembro Como é que eu fui para lá Já tinha Milena Ceribelli Apresentando o Globo Esporte Já tinha Repórter de campo Repórter de campo De transmissão Como foi pra você Eu era pro campo Você desafia Eu narrando E de narrativa Eu era repórter de campo De campo Arrumei um namorado na época Que ele meio que me limou Assim Ah tinha silmeio Aquela coisa Acabei não prosseguindo mais Aí na outra temporada Márcia Aparente me substituiu Márcia Aparente Exatamente Eu não quis mais fazer Mas Como foi pra você Você já entendia Já tinha Uma certa gancho de esporte Por causa do programa Na Bandeirantes Era Eu já tava Assim O que é o esporte na Bahia Futebol Bahia e Vitória É Bahia mesmo O classicão Você passa um programa De televisão inteiro Falando de Bahia e Vitória Quando eu fui Que eu recebi esse convite Pra estar lá Sim Aí nós falávamos De algum esporte amador Hoje em dia O esporte amador Até mesmo profissional Falando de outras áreas Nós somos grandes campeões Da Bahia E ainda tem gente Que é campeão E ainda fica com a cuia Ali pedindo Sabe Patrocínio Você sabe disso Você labuta com isso Diariamente Thiago Que é uma falta de respeito Com os atletas Você não tem lugar Pra o cara treinar Pra nadar Tem que ir pra outros estados O estado não te abraça E isso sempre Uma reclamação Que eu sempre tive Muito grande Então Thiago era o Narrador Era muito engraçado Era muito engraçado Porque O que que acontece Qual é a função do repórter Prestar atenção No jogo Né Tinha vezes Que eu chamava O O texto foguete Né Que a gente chama Tipo assim Sport TV Premiere No campeonato brasileiro Ela tava voando Aí ela tava voando Aí ela entrava Thiago Não sei o que Tipo assim Eu ficava Cala a boca Agora a hora do foguete Entra o comercial Aí Reclamou Se você tá comigo Eu não me lembro Uma vez Uma ou duas vezes Mas foi no comecinho Você tava Engatinhando Engraçado Porque era uma coisa Muito louca Porque eu fui a primeira Repórter de campo Da Sport TV É Assim E não tinha né Não tinha você mulher Como é que foi furar Essa bolha Do machismo Em transmissões Esportivas A Carla não fez então Não Não A Carla foi pra bancada É A Carla foi pra bancada De um programa de esporte Na Band Que era o que apresentava Na verdade Ela saiu da Band Pra eu entrar Aí ela veio pra TV Bahia Ah então esse período Da Band Ela não foi como você Pro campo Não Não Transmissões esportivas Transmissão foi eu mesmo Transmissões de jogos não Pioneira Tá vendo aí É Era engraçado Como é que foi furar Essa bolha aí Do machismo hein Pai você sabe que O Dino me perguntou isso Antes da gente começar A fazer aqui Eu nunca me senti É Furando alguma coisa Sabe quando você Não vai com o pensamento De que tipo Eu tô chegando pra poder Desbancar uma coisa Eu nunca Eu nunca senti isso Chegou como soma Eu nunca senti isso Primeiro porque Eu sou tão capaz Quanto você Meu sexo Não vai te dizer Se eu sou mais competente Ou não Nunca tive isso Outra coisa Em rádio Eu ganhava muito mais Do que os caras Que trabalhavam comigo Então isso Era uma vantagem Pra mim Eu saia de uma emissoria Pra outra Porque a emissoria Me pagava muito mais Tipo assim E lá era no cachê Na transmissão Era Ganhava por transmissão Era transmissão Então assim Pra mim De chegar lá Eu ficava com mais vergonha Do Zebim Me colocando pra correr Naquele estado Ai gente O Zebim O falecido Zebim Zebim me pegava O povo ficava gritando Cheia de gostosa E ficava pra morrer Porque não tinha mulher no campo Tinha eu E o Zebim fazia questão Ele disse que ia sair na Playboy Entendeu E tem uma outra coisa também De você ser mulher Não é o homem que te olha O homem fica até mais Na dele É o tipo do julgamento Que a mulher tem Com relação a você Entendeu A mulher te julga muito mais Do que o homem Então pra mim Assim Eu nunca senti essa dificuldade Por que é que ela tá lá Ah tá dando pra alguém Porque mulher Quando é bonita E é competente Ela deu pra alguém Sentou com alguém Nunca sentei Foi pra cama com alguém Foi pro sofá com alguém Falando nisso Tem jogador de futebol 99% Se acham O último A última bolacha do pacote Fiz grandes amigos no futebol O tiro que matou A bala que matou Tem jogador de futebol Que é assim A maioria É assim Você já deve ter recebido Muita cantada E rejeitado Na verdade assim Eu era Tantas cantadas Que tu recebeu Eu era casada Tinha jogadores Os mais assim Afoitinhos Que inventavam história Mas Prove meu amor Então Eu fiquei muito amiga De alguns jogadores Assim Porque como a gente ia fazer Eu não entrava no vestiário Ponto Eu não entrava no vestiário Até porque na transmissão Não precisava entrar no vestiário Não Mas assim Os repórteres Eles entravam no vestiário Mesmo depois Era uma época Que era permitida Eles entravam Eles entravam no vestiário E eu não Eu ficava do lado de fora Até porque Não tinha nem porque A gente pegava O que estava no campo Do gol E ia Eu lembro do final Do Bavi Você lembra Que o Vitória Foi para lá Para 99 Foi E estávamos Barradão Bahia E o Bahia E a Fonte Nova E nós estávamos na transmissão Lá na Fonte Nova Cadê o povo que não chega É O que a gente vai encher de linguiça Tiago encheu linguiça naquele dia Menino Encheu linguiça Você lembra a ti Foi Encheu linguiça Comentarista ajudou também Rapaz Quem era que estava fazendo Era Ivan Não me lembro não Quem era Quem era Veio alguém do sul O Sport TV Até um determinado ano Usava os comentaristas do sul Depois que passou a Passou a ser regional Adotar pessoas Da região Aquela história que eu te falei Regional Então hoje em dia Você pode assistir Um programa de televisão Um jornal O estilo mudou Você tem o sotaque Jogador de futebol Jogador de futebol Não gosta de receber não Teve algum que te cantou Você disse não E ele se revoltou Ah e tem um aí Fala Eu não É dessa moral né Deixa lá Briguei com ele inclusive Porque Foi? É Briguei com E como foi que ele tentou Se vingar de você Falando que tinha Tido alguma coisa comigo Sem sentido E sempre falo No meu programa também As pessoas se preocupam Em duas coisas Quanto você ganha E quem te come Que realmente Não interessa né Nada Quem vai pra cama com você Quanto eu ganho Não te interessa E quem vai comigo pra cama Não te interessa Verdade Pra que você quer saber Da minha vida sexual Quero saber Porque você quer saber Entende Não mas eu tô te falando Que não com a gente Conversando aqui Porque somos amigos Mas as pessoas De fora Elas querem saber Então ela é sempre Negócio da mulher De preconceito O preconceito que rola Que eu falava de mulheres É muito mais isso Ah não Tá trabalhando com o Thiago Tá dando pra alguém É Não nunca olha Tá na rádio As mulheres dos locutores A competência fica lá Em décimo lugar né As mulheres dos locutores O povo que você tava No meio deles Elas enlouqueciam de ciúme Eu tinha que ficar amiga De todas elas Tem gente que me odeia Até hoje Eu falo depois Eu ficava me conhecendo Vinha que não tinha nada Entendeu Mas vai dizer que não E o ciúme Porque era eu Entre vários né Então Era só você de mulher Era Só eu de mulher Mais um quadro Que eu adoro Aqui no Geração GFM Onde destacamos Aquelas figuras ímpares O caricato bem feito Os tipos desse Brasil Maravilhoso Nas novelas Nos programas de humor Na TV em geral Uma figura frágil Uma senhora donzela Que não podia ouvir Uma palavra de duplo sentido Que logo tinha um troço E desmaiava Essa era A dona dela Da escolinha do professor Raimundo Não fique em cima do muro Aprecias um pó duro Eu sabia Seu ejaculador verbal Fantástica Zezé Macedo Interpretando a dona Bela Que achava que tudo Que lhe perguntavam Era pornografia Ótimo É Você viu aí O professor Raimundo Falando O professor Raimundo Também vinha com cada palavra Não ajudava E ainda vinha O seu Ptolomeu Niso Neto E era zoado Porque ele dizia Eu sei o que é isso Não sei o que Aí o pessoal Ah, você sabe Zezé Macedo Zezé Macedo Eu estava lendo sobre ela Ela passou por um drama Muito cedo Zezé Macedo Ela teve um único filho O Hércules E ele caiu do colo Da avó paterna Com menos de um ano de idade Teve múltiplas lesões No crânio E morreu E quando ela soube Da notícia Ela gritou Gritou de aflição De dor Por isso que ela ficou Com aquela voz Você viu como Não age o psicológico Da pessoa Ela ficou com aquela voz Para o resto da vida Isso foi lá Nos anos 60 E ela foi uma grande estrela Da Atlântida Grande estrela Ela fez muito Outro personagem magistral Da Zezé Macedo Foi a mulher do Tavares Aquele bêbado Do Chico Anís O Chico Anís Era um crânio Um gênio É a biscoito A biscoito Ela era super desprezada Pelo Tavares Mas ó Tinha a grana Então Tavares Sempre ficava ali por perto Era um humor bom né Era um humor Que tinha malícia Hoje em dia Coitado de Chico Anís Vamos para o nosso Momento da bolacha Já estamos chegando Quase o finalzinho Dino por favor O seu vinil LGBT que se preza Um dos prediletes Hoje aí a dica Para a meninada Que está curtindo Geração GFM Porque quem tem Um zenta aí Já conhecem De cor e salteado Essa senhora Mamãe Essa senhora Mamãe LGBT que se preza Chama Madonna de mamãe Eu acho Eu sabia disso Esse é o primeirão É o primeirão Primeiro Primeiro LP que eu tive Dinheiro para comprar Todos os outros Anteriores foi presente Tanto assim que eu estou Estou assistindo O programa aqui Da Grace Jones Que é de 1988 Foi presente Um amigo meu Mostra para cá Mostra aqui Primeiro da Madonna Primeiro da Madonna Com Physical Attraction Com Holiday Borderline Borderline É Everyday também Everybody 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 Exato Think of me Think of me Lucky Star A mulher chegou Fazendo um LP Isso é uma relíquia Eu já sabia que ia ser maquiador Comecei a maquiar as capas Pintava olho Cadê? Deixa eu ver Bom, meu momento Bolacha de hoje Faz homenagem A esses maravilhosos E esse disco aqui Que mudou a história Do rock Brasil Cabeça Dinossauro Eu guardo com muito carinho Até hoje Tudo bom Titãs Titãs que vão voltar Vai voltar o Titãs Para comemorar 40 anos Esse LP É maravilhoso É a cara Do rock and roll brasileiro Tem polícia Tem bichos escrotos Homem primata Estado violência Cabeça Dinossauro Família O quê? O quê? Que é uma obra-prima A, A, U, U E polícia Porrada A gente está Com quase todo esse disco Família 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 Esse aí Esse aqui É praticamente todo A face do distrutor E o bom é que a gente Podia acompanhar, gente A letra A letra A letra Tô cansado Não tocou tanto Dívidas também Não tocou tanto Mas, ó, família Polícia Cabeça Dinossauro A, A, U, U Homem primata E bichos escrotos Aí com sucesso Absoluto Cabeça Dinossauro Ah, o ano de 1986 E muita gente não tocava, né Porque era muito De hoje Ah, não Aquele finalzinho, né Dinoka Dina Rachid Que prazer ter você aqui Quanto tempo Que a gente não se via Pois é Aqui teria que ser um Um podcast Um videocast Um programa de três horas De duração Pra gente ficar resenhando aqui Dina, obrigado Pela sua Pela sua entrevista Pelo seu bate-papo Por esse encontro Reclamação Me chama de novo com vinho Com vinho Claro A produção já vai providenciar Eu posso providenciar Você pode providenciar Não, mas nós estamos Nós somos anfitriões Quem convida Então quem convida É da banquete Tá bom Gente, a gente vai ficando por aqui Não esqueça Compartilhe o Geração GFM Aí nas suas redes sociais Com seus grupos Né Grupos de zap No Instagram Pra que as pessoas conheçam O Geração GFM Que já tem Vinte e quatro episódios Exclusivos Nas plataformas digitais E estamos sempre aqui Todos os domingos Com episódios inéditos Às oito da noite Tanto aqui no YouTube Onde você pode curtir Dar o seu like E também se inscrever Pra Toda vez que tiver Programa novo, né Toda vez que tiver Um Geração GFM Novinho em Folha Aos domingos oito da noite E também nos ouvir Na GFM 90,1 Eu já disse isso antes Mais felizes Se elas tivessem felicidade Quando elas acordarem Assim Quando você acorda O que você pensa? Ai meu Deus Que dia chato Vou trabalhar Não Quando você acorda Pensando que aquele dia É tua última chance Pra você ser feliz Pra você fazer alguém feliz Sabe? Pra você fazer alguma coisa produtiva Você não leva Você não leva o dia ruim A unha quebrou Que nada meu amor Bota uma postiça Tem gente que se preocupa Com tanta bobagem, né Muita gente chata Muita gente de mimimi Enquanto isso Tem gente doente nos hospitais Tem gente com doenças graves Isso sim Eu agradeço Todos os dias Eu agradeço Minha vida agradecer Eita Ficou emocionado Deixa lá Um beijo Um beijo Um beijo Beijos Gina Beijos pra vocês Aí no Youtube Beijos pra vocês Na GFM Domingo que vem Tem mais às oito da noite Um novo episódio Do nosso Geração GFM O podcast Videocast Programa de rádio Onde os anos 80 Se encontram com os 90 Tem igual de 80 com 90 O menino me coloca Como é que foi?